Aqui uma armadilha de sobrevivência para pegar paca, cutia, mocó, pré-ar, aqui um torno, um arco que eu fiz de cipó, aqui uma haste com o alimento da ponta e aqui um gatilho, você pega o gatilho, coloca aqui, coloca aqui a peça, trava, engata, travou, cuidado, está armado, pega o laço por cima, coloca aqui embaixo, que está armado, não esqueça de fazer um cercado de vara, para que a caça não venha por trás e roube e não seja pego, forçando ela vir assim só pela frente, vou chegar e vai botar a pata, com a boca vai tentar roubar, tá viu pessoal, aqui você já teria uma caça para se alimentar